Nós estamos chamados aqui na Rua das Castanheiras, exatamente na altura do número 193B, aqui no Conjunto Mauá. A Dona Mariluza chamou a nossa equipe de reportagem. Ela mora nessa residência e lá no fundo tem um terreno que, segundo ela, é da Prefeitura. E recentemente colocaram fogo nesse terreno. Esse terreno já vem há algum tempo dando problema para os moradores aqui. Queimaram, inclusive, alguns móveis da casa. E ela está revoltada com a situação e quer providências para esse problema que já se estende por muito tempo. Dona Mariluza, vocês não sabem quem foi que botou fogo lá, não? Não, nós não sabemos não. Quem nós acordou à noite, não, nós tínhamos saído, na verdade. Aí quando eu cheguei, a minha mãe estava apagando o fogo lá de casa. Eu tinha queimado meu tanquinho, cheio de roupa nova. Vocês podem olhar lá, a telha da minha casa está queimada. Se a veneziana não tivesse fechada, tinha entrado fogo para dentro da minha casa. Porque a nossa área era de lona, então foi pegando fogo, foi pegando fogo. Eu chamei o corpo de bombeira, eles não vieram. Aí quando foi ontem, de ontem, colocaram fogo de novo. E eu fico com a mangueira lá no fundo, em cima. Ainda bem que você estava em casa. Ainda bem que eu estava em casa, porque senão eu ia pegar fogo de novo na minha casa. Para piorar, botaram fogo no mato. Arriscado queimar tudo aqui. Porque essas teias de amianto, se chegar o fogo pegado nela, vai embora, né? Obrigado. 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 Obrigado.